Música Alunos do oitavo ano do ensino fundamental da escola SESI de Araguaína realizaram um bazar em Araguaína e também um rodízio de massas Tudo por uma justa causa Para explicar melhor essa situação para a gente, esse evento maravilhoso nós vamos conversar com o professor José Evandiel Professor, tudo por uma justa causa Sim, com certeza, tudo destinado ao cantinho do vovô Então a escola SESI, os alunos fizeram um bazar em Rodízio de Massas que é uma ação do empreendedorismo social que a escola tem essas aulas no período normal e eles culminaram hoje nessa entrega com o lanche da tarde e a entrega dos materiais que eles adquiriram que tudo que eles fizeram, arrecadaram, foi destinado ao cantinho do vovô Além do material de limpeza de higiene pessoal produtos alimentícios e dois microcistos para manter a animação aqui também eles saberem as notícias do mundo A gente fica muito contente de ver a solidariedade que eles dispensaram para esses idosos A gente não vê muito hoje em dia e a gente fica muito contente e a gente viu que eles também ficaram muito contentes em receber eles Todas as visitas são bem-vindas e principalmente da juventude então eles ficam bem mais contentes Muito obrigada Rosa É isso aí, uma ação que é bem-vinda aqui no cantinho do vovô Rosa Fernandes para o plantão Lida e Notícias Música Música